Ah, meu Deus, se eu pudesse voar Nunca mais eu iria sofrer Pois o mundo eu iria pensar E contigo eu iria viver E o mal me atingiria aqui E como um anjo no céu eu seria feliz Me leve entre os braços, Senhor Não posso no mal me afogar Arranca de mim essa dor Não me deixe sozinho lutar Não posso parar por aqui O inimigo quer me destruir Não posso mais me proteger Ó, meu Deus, vem me socorrer Ó, meu Deus, sei que eu vou cantar E um cante com um novo som girar No fim de tudo eu me alegrarei Junto a tudo se esse exaltarei As portas do tempo eu atravessarei Te darei honra e glória Pra sempre, amei Me leve entre os braços, Senhor Não posso no mal me afogar Não posso no mal me afogar Arranca de mim essa dor Não posso no mal me afogar Não me deixe sozinho lutar Não posso parar por aqui Me lembrar por aqui Não posso no mal me afogar Quero me destruir Me quer me destruir Não posso mais me proteger Não posso mais me proteger Oh, Deus, vem me socorrer Me socorrer Me louco Levo em teus braços, Senhor Não posso o mal me afogar Na arranca de mim essa dor Não me deixe sozinho lutar Não posso parar por aqui Perigo quer me destruir Não posso mais me proteger Oh Deus vem me socorrer Vem me socorrer Oh Deus vem me socorrer